Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. É, galera, Alan e o Cage de novo aqui. Exatamente, meus amigos, olha aí, estamos aqui pra poder falar novamente de um membro da família Cage, só que agora de um membro feminino, que muita gente gostou de ter aparecido aí no Combat Cash na semana passada, que foi a nossa querida Cassie Cage, exatamente, tal qual fizemos com o Johnny Cage. Hoje vamos aqui destrinchar, cara, o gameplay da Cassie, falar do seu design também bem rapidamente aqui, porque ela está bem interessante e vocês vão gostar pra caramba de algumas observações que a gente vai fazer, mas as vezes a gente continua, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já ativa aí poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanis, nós tivemos aí no último Combat Cash a apresentação do Kanon, que nós faremos um outro vídeo para poder falar sobre o personagem e também da Cassie Cage, que é o tema de hoje, cara. E eu te passo a palavra para você começar comentando aí o que você achou, primeiramente, do design da personagem, né, cara? Do rosto, vamos dizer assim, né? Eu gostei muito do que eles apresentaram aí da Cassie Cage. Eu dei uma olhada lá no Reddit e os caras, inclusive, estavam comentando como é que é possível a Cassie Cage ter ganhado um número tão grande de fãs do dia para a noite, né? Quando você pega o que tinham apresentado no trailer, né, de como ia ficar o rosto dela, da sugestão inicial e do que fica agora, eles mudaram bastante o rosto. Tinha muita gente que tinha reclamado a questão do rosto dela em relação ao Mortal Kombat 10, porque no 10 ela estava mais bonita do que tinha sido apresentado no primeiro trailer. E aí agora eles fizeram um salão de beleza na Cassie Cage ali e, inclusive, achei mais bonita do que apareceu no Mortal Kombat 10. O design dela ali como membro da Special Forces do futuro ficou muito interessante. Uma roupa militar mais futurista ali, um negócio que parece aquelas plaquinhas de Kevlar, sabe? Aquelas armadurinhas e tal, um negócio meio Batman, assim. Eu gostei bastante, cara, do design dela. O lance do cabelo comprido, na minha opinião, caiu melhor do que aquele cabelo raspado na nuca. Eles deram personalidade, mas tiraram um pouco da rebeldia, aparentemente. Pois é, cara. Eu também curti bastante o design dela. Inclusive, uma das skins dela, que você comentou aí, que ela fica com essa roupa do Special Forces, né? E uma das variações que eles mostraram no KombatCast, ela está com uma roupa preta também ainda mais futurista, que a gente até brincou no KombatCast lá na live do Combo Infinito que a gente estava lá. Parecia que ela até tinha visitado o Tony Stark, cara, por conta da roupa que ela estava. Então, assim, eu acho que eles trabalharam muito bem mesmo. E eles ouviram a comunidade, né, cara, com relação ao rosto dela, que estava muito esquisito no primeiro trailer ali. E já deram aquela ajustada. E como o Tiago disse, né, que é o designer que a gente entrevistou lá na Convocação, vão ter polimentos no jogo ainda até o seu lançamento. Então, esse foi apenas um exemplo disso. O rosto dela realmente está mais bonito, assim, entendeu? Ela está mais charmosa. A galera gostou. Por isso que criou essa fanbase gigante aí, gente. A Cassie ganhou corações, que lindo. Inclusive os nossos. E agora, partindo para a parte que interessa, meus amigos, que é o gameplay da Cassie Cage, uma das primeiras grandes mudanças aí com relação ao Mortal Kombat X foi a adição daquele drone para poder auxiliá-la no combate, né, Alanis? Que está com ela ali o tempo inteiro e em cada uma das variações que eles mostraram. Esse drone aí, aparentemente, ele deve ter a personalidade da família Cage, porque ele tem o nut punch do jeitinho dele lá, né? Eu achei isso muito bom, cara, esses detalhes, assim. Ele foi programado para o Johnny Cage, só pode, cara. Ele faz aquela leitura corporal, assim, para poder saber onde é que ele vai bater. Tipo, ah, vou bater ali embaixo mesmo. É muito bom, cara. Achei muito legal isso. Já dá para adiantar que os caras da NetherRealm Studios comentaram no breakdown que eles fizeram ali que a Cassie Cage, ela é um personagem que ela é um all-rounder, né? Tipo, é para todas as posições da Terra. Ela não se especializa em lugar nenhum, mas você consegue se virar com ela em qualquer lugar, provavelmente. Então ela deve ser um intensivo de mix-up ali, o lance de você ficar misturando os golpes normais com vários golpes especiais e tal, para criar uma brecha na guarda do oponente. Enquanto isso, você consegue se dar bem em qualquer lugar. Não espere combos muito grandes, eu acredito, mas espere uma menina que vai dar trabalho para você conseguir se defender bem ali, porque ela tem várias opções, inclusive o Shadow Kick dela é um golpe normal, ele é de curta distância, mas é rápido que é um diabo isso aqui. Exatamente, cara. Não pega a tela inteira como o Shadow Kick do Johnny, né? É, mas sai rápido para caramba, hein? A média distância ele te acerta e tem aquele whiff combo dela, né? Que você erra de propósito para no terceiro ataque dar crushing blow e quando acerta dá um dano violento. Isso é uma coisa interessante, até mesmo para a galera que tinha dúvidas sobre o crushing blow, que eles mostraram algumas situações de como você ativa ele com a Cassie, entendeu? Que é esse exemplo que o Alanius deu aí, desse combo que ela dá uma umbrada, dá uma ajoelhada e em seguida ela dá um chute, né? Se você erra os dois primeiros golpes de propósito e acerta o terceiro, automaticamente vai ativar o crushing blow. Então essa já é uma regra para você ativá-lo nesse momento. Um exemplo mesmo de um outro crushing blow que é possível fazer que eles mencionaram lá, porque agora a Cassie não tem mais o soco nas partes baixas, né? Ela tem um chute e quando ela amplifica esse chute nas partes baixas do cara ali ou da menina, né? Ela dá um soco. E uma coisa interessante que eles disseram é, se você der o chute e no momento que o oponente se recuperar ali daquela ação, né? Que tem aqueles frames de recuperação após ele tomar um golpe. Se você acertar o chute logo após a recuperação do oponente ali e emendar com o soco, também dá um crushing blow. É uma regrinha também que eles disseram que a Cassie tem para poder ativá-lo nessa situação. E aproveitando que a gente tá falando de crushing blows também, um outro exemplo que eles deram é as pistolas que ela usa, né, cara? Que agora ela tá usando bem mais do que no Mortal Kombat X, dentro de combos até. E ela tem uma habilidade especial que ela dá os tiros, assim como é no jogo anterior também, e ela pode carregá-los dessa vez. E quando você carrega eles no máximo, atira e acerta no oponente, também dá um crushing blow. Ou seja, é uma outra regra para poder ativá-lo aí também. E é legal que quando ela tá carregando, ela pode dar um cancel. Ou seja, se você estiver fazendo um combo e começar a carregar os tiros ali, você pode dar um cancel para poder enganar seu oponente e dar um reset no combo, entendeu? Eles disseram também, cara, no Kombat Cast, que ela não tem nenhum combo iniciando com overhead, igual muitos personagens têm, então não esperem. Por exemplo, o cara tá abaixado, você começar um combo batendo de cima para poder pegar, pois ela não tem. Ela tem um overhead na metade de um combo. Vamos supor, ela deu um golpe, aí você aperta um outro comando lá, aí ela vai fazer um overhead. Mas iniciando com isso, ela não tem um arsenal de golpes dela ali, entendeu? Falando sobre as opções de mix-up da Cassie, né? Então, as habilidades dela com a pistola são muito versáteis ali. Ela tem várias opções de golpes altos e baixos. Tem a habilidade que ela pula por cima do cara atirando. Então, ela tem o tiro normal dela, que dá em pé que demora um pouquinho para sair. E tem o outro em que ela agacha e aqui ela meio que dá uma caída no chão assim e atira. O tiro no chão, ele sai muito mais rápido do que o tiro com ela em pé. Os frames de início são muito mais rápidos. Tem aquela outra variação em que ela usa esse golpe que é tipo Shadow Kick, só que ela vai com o ombro, né? E ela pula em cima do cara e começa a esmurrar. Eu achei muito legal esse golpe também. Quando você amplifica ali, né? Ela começa a esmurrar o cara no chão. Ela tinha um golpe parecido com esse no Mortal DS, só que ela pulava em cima do cara e dava só um soquinho, sabe? Agora ela tá mais brava. E aí, aquele Shadow Kickzinho dela, que ela pula, gruda no drone ali também, e dá um boost ali e vai voando na direção do cara. Bem rápido também o golpe. Inclusive, ela pode usar o drone pra muitas outras coisas, né? A gente falou que o drone acompanha durante toda a luta e em todas as variações que eles mostraram ali. Ou seja, ela usa muito esse dronezinho, né? Não só pra aquele agarrão ou pra esse Shadow Kick também. Ela pode usá-la pra poder se afastar do oponente também, assim como ir pra cima dele e poder começar um combo alto a partir daí, né? Porque o drone puxa ela pra trás, mas pra cima, né? Como se ela estivesse dando um salto aí. Isso é muito bom também pra poder enganar o oponente e pegar ele de cima. E tem uma outra variação do drone também, né, Alanius? Que é muito interessante, cara. Mas eu achei ele um pouco crítico na utilização dele, que é quando você coloca o controle no drone e você vai utilizando ele pra poder soltar aquelas bombas, poder criar uns campos elétricos que dão uma leve estunada no oponente, soltam uns raios lasers também. O que eu achei um tanto crítico, igual eu tô falando aqui, é que aparentemente, pelo que eu pude perceber ali, ela passa o controle pro drone e a própria Cassie fica imóvel. Ou seja, isso é um risco, entendeu? Principalmente pra oponente que tem teleporte que nem o Scorpion. Tem uma habilidade nessa variação mais futurista dela, ela cria um campo de força que dá dano enquanto o cara tá dentro. É uma habilidade muito boa, principalmente quando você vai dar combo no canto, né? Então você vai lá, você consegue jogar o cara no canto, ativa esse campo de força e fica segurando o cara na pressão e o cara vai levando dano ali. Inclusive, essa bolha da Cassie, né, eles chamam de bubble alguma coisa lá que eu não lembro mais o nome. Pode ser muito bem utilizada também na defesa, cara, pra poder fazer o oponente se afastar, entendeu? Principalmente pra um cara que for mais agressivo, vamos supor que você tá mais distante dele e você sabe que o cara vai pra cima. Se você criar essa bolha ali e ficar à distância, o cara vai pensar duas vezes antes de ir pra cima de você, entendeu? Isso pode até mesmo diminuir a pressão em cima da Cassie. Ela tá com os recursos bem interessantes ali. São recursos bem variados mesmo. Essa variação em que ela tá mais focada no drone, ela é um pouco mais arriscada, mas tem essa opção dessa bolha verde que é bem legal. Quem for jogar com a Cassie vai ter muitas opções. Ela realmente foi mostrada ali como uma personagem bem versátil mesmo. Não sei se ela vai ser tão fácil de jogar quanto o Johnny Cage, por exemplo, que foi inclusive indicado pra iniciantes. Eu acho que vai ser mais complicado mesmo. Eu acredito que ela vai ser mais pra galera que já tem meio a moral ali de fazer aquele mix-up, de fazer essas misturas. Sim, eu acho que o Sonic Fox vai deitar e rolar com ela. Ele já deitava e rolava com ela no Mortal Kombat 10, agora é um monte de opção aí. Eu tô curioso pra ver ele jogando com ela. E algumas pessoas até comentaram lá na live falando que o main dele é o Rain. Mas não, cara. O Sonic Fox, ele é um cara conhecido nesses jogos de luta por ter vários personagens principais. Tem um que ele joga mais, obviamente, mas ele tem vários lutadores ali que ele usa em diferentes situações pra poder enfrentar certos oponentes, entendeu? Pode comentar agora no Fatal Blow da Cassie. Que daorinha. Aquele estilo no peito a queimar roupa é muito louco. Pois é, cara. Mostra o quanto que ela tá brava, entendeu? Eu gostei muito do Fatal Blow dela. Todos os Fatal Blows, cara, que eles colocaram, eu acho que não tem nenhum ruim até o momento. E falando em Fatality, né, Alanis? Os dois delas que foram apresentados aí são bem bacanas também. O primeiro lá, onde ela dá um shadow kick que abre um buraco no peito do cara. Ela enfia as mãos pela lateral do cara, assim, e faz um coraçãozinho. Bem ao estilo Cassie mesmo. Eu amei esse Fatality dela, cara. Nossa, como eu gostei. Ela dá aquela bica, você abre aquele puta buraco, mas na hora que ela enfia a mão pelas costelas ali e faz o coraçãozinho, mano, aquilo adiciona muita personalidade, assim, porque, tipo, é um negócio que é dela. É igual o do Johnny Cage lá, o cara corta. Isso dá personalidade pro Fatality, cara. Tornou um negócio único, né? Segundo o Fatality, cara, eu gostei muito mais do que o primeiro até, porque ela começa a dar um monte de tiro da barriga pra cima no cara, assim, aí ela dá uma bica nas partes baixas do cara ali, aí sai espinha com caveira com tudo e o cara abrindo no meio. Cara, ficou muito bom. Eu gostei muito dos dois Fatalities dela, mas pra mim, esse do coraçãozinho, eu achei sensacional. No Mortal 10, a galera achou ruim pra caramba aquele da selfie, mas eu achei sensacional pelo mesmo motivo. Não é à toa que esse Fatality dela aí tá na capa, meus amigos. Mas então é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa análise aqui da nossa querida Cassie Cage. Agora eu passo a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que você achou de tudo que a gente falou aí, o que você achou do gameplay da Cassie, se você ficou empolgado aí com a personagem. A gente vai gostar bastante de conversar com você sobre isso aqui nos comentários. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, você dois molhados na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... FOMOS!